Fala aí meus nobres amigos, como estão? Tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desses quatro da vida da família Quero Grande, e Caio Quero Grande pra ser mais exato, tá mano? Hoje é um episódio que eu queria fazer há um tempinho, que eu só saio daqui, mano, quando a gente achar a planta-vaca. Então esse episódio é focado a planta-vaca, tá mano? Eu já tirei o dia de fogo com o Caio, e hoje é um episódio especial também, mano, que é o seguinte, mano, a nossa queridíssima Maria, tá? A querida Maria, ela vai... Ela está indo para o seu primeiro dia de trabalho, eu não sei se estourou, desculpa se estourou, desculpa se estourou! Mas ela vai pro trabalho, mano, daqui meia horinha, tá? Eu pedi pra ela fazer uma interaçãozinha com o Caio, porque ela quer ser romântica, tá? Então eu pedi pra ela ser romântica com o Caio um pouquinho, ver se ela ganha esse negócio, esse pontinho aqui, porque eu não quero que os dois sim morram tão cedo, tá? Então eu quero que eles tenham... Vocês falaram que tem uma coisa que eu pego, que é uma poção de juventude, coisa assim, né? Cara, a Maria não vai trabalhar, não? Maria, vai trabalhar! Meu Deus do céu! Maria, vai trabalhar, Maria, pelo amor de Deus! Fora de conversar com o Caio! Maria está atrasada, 10 minutos! Vai, fia, vai, 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 vai! O desempenho dela está caindo já, meu Deus do céu, velho! Eu não sabia te clicar com a Maria, mas vamos lá, mano! Eu vou colocar o Caio pra pescar aqui, e se acontecer alguma coisinha... Não, você não, você! Mas alguma coisinha... Ah, eu volto com vocês, tá? Calma aí, Caio, bexiga! Tá, pera, pera, pera! Caio, antes de você vir aqui... Meu Deus do céu, mano, vou pro lado do outro lado do servidor! Caio, vem usar o banheiro! Depois que você usar o banheiro, você pode vir aqui e pescar! A gente vai passar os próximos dias pescando, que eu tenho dias de folgas acumuladas, tá? Então, no último episódio, se você não viu, a gente conseguiu ser promovido, a Maria está atrasada 20 minutos, mano! Espero que isso não prejudique ela no trabalho! Não vai prejudicar, não! Não vai prejudicar, não! Nossa Senhora Maria! Ah, e falta a gente chegar a nível C de habilidade ilógica, a Maria, mano! Então, para pegar um próximo nivelzinho! Isso é bem legal! Bora lá, vai lá, Caio! Deixa a Maria trabalhando! O Davi está dormindo e vai acordar agora! E, mano, eu não sei o que aconteceu, mano, que essas duas senhoras apareciam aqui em casa, cara! Essas duas moças chegam aqui em casa e são duas babá! O Davi, cuidado do Davi, mano! Tem que ser essas duas pessoas, porque o Davi fez um especial cuidado em dobro, né? Porque ele é um alien! E eu não mexo nas roupas do Caio e nem do Davi, eu vou fazer isso no próximo episódio, tá? Eu vou fazer em off, mostrar pra vocês no próximo episódio, tá? Posso fazer fazer nesse aqui, posso fazer nesse aqui, porque vai demorar o Caio pescar, Mas eu acho que seria melhor esperar, tá ligado? No próximo episódio, mas eu acho que eu vou fazer isso, não sei! Bom, agora eu vou deixar o Caio pescando aqui pro resto da vida dele, até ele encontrar Esta bendita planta-vaca, tá? Mano, eu tô achando que a gente vai conseguir pegar essa planta-vaca no nível 10! Mas deve cair, mano! Eu vou deixar o Caio pescando nos próximos dias aí, até ele cansar! Então eu vou cuidar do Caio também! É bom que aqui o Caio consegue descoberta também, isso é bem bom! Porque a gente foi promovido no último dia… A gente foi promovido no último dia de trabalho, não sei o que aconteceu, eu não consegui falar! Então o Caio está de folga e ele vai… Eu acho que vou pegar o Caio pra trabalhar nos próximos dias nisso aqui, tá? Então eu vou pegar umas folguinhas! Eu mereço, né? O Caio merece, o Caio merece! O Caio é chefe, o Caio foi promovido… Deixa aí, até o Caio pegar a planta-vaca! Vou ter que ficar até aqui, porque se aparecer um negócio aqui, eu já sei que foi pegou! Então, até acontecer alguma coisa aqui no The Sims, meio curiosa, ou a gente achar essa planta-vaca, tá bom? Então, vai demorar! Eu espero que não demore, mas acho que vai! Ou eu vou pegar o nível 10, né? Eu não sei, mas até lá! Rapaziada, eu estava aqui cuidando do Caio, já passou um dia que eu estou pedindo outro dia de folga que está acumulado, né? Estou aproveitando esses dias aí para aumentar a nossa habilidade, ver se a gente pega essa bendita planta-vaca, né? Mas chegou uma conversa aqui, da Maria provavelmente, tá? Conversa potencialmente complicada… Maria nota que o próximo cliente da fila do bate-papo é uma velha paixão sua… What?! Como assim, Maria?! E as coisas não acabaram muito bem. Os outros atendentes estão ocupados. Ela deve atender ao chamado ao fim de não notar. Cara, ser profissional ou não ser profissional, cara? Ai, cara! Vamos lá, Maria! Seja profissional! Seja profissional! Infelizmente, o relacionamento não foi tão memorável quanto Maria pensava. Pelo menos, tal paixão não reconheceu o nome nem foto dela. Maria atende ao chamado e evita confronto feio. Boa, Maria! É isso! Rapaz, mano… Isso aqui me deixando preocupado, tá, mano? Menino Caio… Menino Caio provavelmente pode ser corno. Pode, mano, mas um homem sem chifres é um homem defesa, tá bom, mano? Isso aqui é uma coisa, uma regra universal, tá? Eu espero que não aconteça nunca com o Menino Caio. Menino Caio precisa de tudo de bom na vida dele, tá? O Caio querendo pescar um novo peixe, peixe de briga. Tá bom, mano, o peixe tá dando rabada nos outros, mano. Só as caldadas. Mas vamos voltar aqui, mano. Tô esperando aí o Caio pescar esse negócio, velho. E o Caio não pesca, Caio. Que isso, mano? Caio pegou um exemplar. Peixe de briga. Cara, na moral, mano, eu não peço essa bendita… Planta vaca, cara! Mano, a planta não aparece, velho. Não aparece, mano. É uma planta indenjejável, mano. Vamos esperar aqui o Caio, pelo menos, pegar essa habilidade com vocês. Vamos ver o que vai aparecer. Próximo nível. Próximo nível. Eu quero o próximo nível, Caio. Cara, eu vou pensar que o Caio tira um cochilo. Não sei. Vamos esperar. Quase lá, Caio. Vamos, Caio. Próximo nível. Pega o próximo nível. Nível 7. O que que acontece com o nível 7? Caio agora pode pescar o tramboril que é espreita nas águas mais profundas. Com mestres pescadores agora podem compartilhar segredos sobre onde encontrar peixes maessário quando forem perguntar sobre pontos de peças secretos. Cara, tem pontos de peças secretos? What the fuck? Mas… Tá ligado, mano? O que é pescar, plantar vaca que é bom, não quer pescar, né, querido? Arranja essa planta vaca, Caio. Pelo amor de Deus, Caio. Vamos, rapaziada. Vamos lá. Tô esperando aqui a planta vaca chegar. Opa, Martins. Fala comigo, Martins. Ei, Caio. Acho que tem uma quedinha pornina. Caliente. Será que vale a pena tentar algo? Vai fundo, Martins. É bom que a gente virou um conselheiro, né? Pesca incrível. De pesca, é pescar um peixe. O que você tá dizendo? Rapaziada. Tô aqui esperando. Vamos lá. Mais uma… Olha o Davi atingiu nível 2 de imaginação. Davi, agora pode ver figurinhas e livros para bebês e brincar com outras coisinhas de boneca. Ah, tem uma coisa aqui. É o feed. Deixa eu mostrar pra vocês. Antes de a gente cortar de novo, né? O vídeo aí. Eu coloquei essa coisinha aqui embaixo, mano. Porque o Davi tá ficando muito triste. E a caixa de brinquedos do Davi tá lá em cima. Então eu coloquei uma aqui embaixo e uma lá em cima agora, tá? Então o Davi pode brincar com uns bonequinhos. Olha quem tá aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Vê que isso aqui não é folgação. Mas eu já achei já, mano. A Maitê virou um pet, tá ligado? Já dessa série. Do Davi. A primeira babada do Davi. Ela virou… Logo, logo ela também vai falecer, né? Só espero que eu cheguei aqui em casa. Então ela ficou um petzinho da família. Então o Caio gostou bastante dela. Virou uma amiga do Caio aí. Não virou a melhor amiga, mas virou uma amiga. Então é isso aí, né, mano? Vamos esperar aqui e ver se o Caio pesca essa bendita planta-vaca. Se aparecer, eu volto com vocês. Então… Ai… Vamos lá pra mais um corte. Rapaziada, mano. Eu ia fazer um cortezinho aqui. Eu realmente fiz, mas logo que eu cortei, eu parei, eu pausei o vídeo. A gravação, mano. A Maria foi promovida. Técnica de controle de qualidade. Agora ela vai ganhar 7 a mais por hora, chegando ao total de 38. Ela também recebeu o seguinte bônus. 335. Bulha automática de aço. Ah… Cadê? Bulha automática de aço. Inoxidável. Só próximo de trabalho, quinta-feira, às 10 horas. Deixa eu ver como é que a Maria tá. Deixa eu ver que bulha aço que ela ganhou. Que coisa nova pra cá é sempre bom, né? Porque não tem quase nada aqui em casa. Nem o Microna a gente tem. Cadê, Maria? O que você ganhou? Cadê o bule de aço que você ganhou, Maria? O jogo mentiu pra mim? O jogo mentiu pra mim, cara! Beleza! Que bule que ela ganhou. Não ganhou bule nenhum. Não ganhou bule nenhum. Será que tá aí em construções? Nossa, não deve ter feito o segundo que tava gravando, né? Vai bugar tudo. Ah, tá aqui, ó. Bully não que dá, viu? Vamos colocar aqui em casa. Vamos colocar aqui do lado da cafeteira. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Prontinho. Não bugou! Ai, que milagre gostoso! Mas é isso, rapaziada. Vou cortar aqui de novo. Vou pedir outro dia de folga. Próximo dia, esperar o Caio pegar o próximo de habilidade aí. Então... Eba! Até daqui a pouco. Caio pescou um boneco de voodoo. Mano, rapense! Mais um bagulho da Maria, mano. Tem uma coisa fedendo. Um colega de trabalho está 17 horas no trabalho e no 24º energético. E a sala do... Se quê? Está começando a feder como ninguém. Vai embora tão cedo. Maria pode lidar com isso em duas maneiras. Espirrar em um perfumador de ar ou mandar o cheiroso ao seu lado e se lavar. Cara, na moral, ninguém merece uma pessoa que trabalha 17 horas no serviço, tá ligado? Tomando energético e vai fedendo, mano. Não, mano. Confrontar o cheiroso. Não quero saber. Vamos ver o que aconteceu aqui. Parece que todos os energéticos deixaram o cheiroso meio tenso. Ele vai embora xingando a Maria ao trabalho, a vida e a equipe do QG toda. Mas o aroma da Benz está bem mais agradável agora. Na moral, mano, se você não tomar banho, você deve tomar uma vergonha na sua cara, mano. Ninguém merece aguentar o seu cheirinho de porquinho, tá ligado, mano? Por aí. Tá, mano? Ninguém merece isso, não. Pelo amor de Deus, né, mano? O que deve estar triste, mano? Muito triste. Ô, criança, por que você não dorme direito? Cansado. Por que você não dorme? Tirar cochilo, vá dormir. Ô, criança. Na moral. Tá com dor, com sono, você adorme. Na moral, o que é isso? Martins. O que aconteceu com Martins? Vocês lembram quando conversamos sobre o Nena Caliente? Nós tivemos um encontro muito legal. Parabéns. 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 Cara, eu tô achando, mano, que eu preciso estar confiante, tá ligado? Eu já tô confiante pro Caio. Foi isso, mano. Só esperar agora o nosso querido Caio e trabalhar. E alguém cuidar do Davi. Ou eu e cuidar do Davi. Não sei. Mas também esperando, né, mano? Uma hora sai. Tem desafios, tem geniais de estímulos mentais. Eu tô precisando, você pesca planta-vaca, caralho, Caio. Ai, meu Deus. Ô, ficando louco. Rapaziada, Caio está quase pegando nível 8 ou nível 7 habilidade aqui. Eu não sei. A gente vai descobrir agora, tá? E, mano, o Caio tá cagado já, mano. Esse é o segundo que a gente tira de folga, mas as folgas estão acumuladas. O Davi está cagado porque ninguém cuida do Davi. Impressionante. Eu tenho duas babá e nenhuma das duas cuida do Davi, mano. Eu estou ficando maluco já, mano. Essa criança vai querer ser traumatizada, tá ligado? Porque o Caio e a Maria não dão atenção. Porque não tem como, tá ligado? O objetivo do Caio e a Maria também não, cara. Meu Deus, cara. Cheguei em nível 8. Vamos ver aqui como a gente consegue. Caio agora é uma figura carimbada na comunidade de pesca. Todo mundo no site Anzolinha, sim, diz isso. Agora Caio pode ensinar outros sims a pescar. Vai e espalhe o conhecimento, mano. E nada da planta-vaca chegar aqui. Nada da planta-vaca, mano. É impressionante, tá, mano? Impressionante. Olha, a Maria chegou. Tá ligado, Maria? Alexandre? Tem que passar o tempo? Caralho, tem que passar o tempo aqui. Sabe muito bem que o Caio não gosta de você. Se chegar aqui, o Caio te congela. Tem que dar a gente empurrada ainda. Isso aqui é o quê? Nove horas. Pega uma porção aqui, Maria. Usa o banheiro. Maria está bem ainda. Vou pedir para a Maria fazer exercitar-se. E depois ela dorme com o Caio. De oito horas já. Aí Caio, já que você está sem fazer nada de pesca, tu vai vir aqui comer, pegar uma porção também. Tu vai usar o banheiro lá de cima, Caio. Porque daqui de baixo está sendo usado já. Diversão, mano. Na moral, eu dei diversão para essa criança. Mas essa criança não brinca, eu não sei por quê. Mas é isso, mano. Vou tirar mais um dia de folga e ver se o Caio finalmente pesca essa planta-vaca. Ou chega no nível 10, mano. Não sei, mano. Estou aqui umas meia hora já e até agora nada. Ai, vamos nós de novo. Gente, eu não aguento mais, mano. Já estou uma hora e essa planta-vaca não vem, mano. Nem chegou o Martin aqui, mano. Vem para a festa de aniversário dele, tá ligado, mano? Como é que eu não vou... Ai, cara. É a Maria, mano. A Maria chegou. Não sei se a Maria chegou, velho. O pessoal não acompanha antes, mano. Vou pedir a Maria vir comigo. Vem, Maria. Acho que ela acabou de chegar. Festa de aniversário. Acho que a gente vai ficar por aqui mesmo, mano. A festa de aniversário aqui em casa? É isso, mano. Acho que bugou. É isso mesmo. Fé. É isso, mano. Será que eu vou parar aqui e ele vai fazer essa festa? Deixa eu ver. Nossa senhora, a Maria foi promovida, mano. Promovida programadora. Maria foi promovida programadora. Agora ganha 9 a mais por hora. Chegando a 47, também recebeu o seguinte bônus. 506. Desfugido de computador. Seu próximo turno de trabalho é às 10 horas. Meu Deus do céu, mano. Quanto que é a folga do Caio? Deixa eu ver isso aqui, mano. Nem eu sei mais, mano. O Caio folga, mãe. Ainda bem que não precisa pedir mais bagulho, mano. Mano, é isso, mano. Não tem nada acontecendo. Fé. É isso mesmo? Fé. Tão cedo isso. A gente foi tão cedo, mano. Infelizmente, o mar não tava para peixe. Vai, o Caio. Peça aí. Pelo amor de Deus. O Caio tá com vontade no banheiro, velho. Cara, hoje foi tão triste. Tão estressante. Querida, o que você tá fazendo aqui? Como é que tu entrou? Como é que tu... Como é que tu conhece a minha casa, querida? Na moral, não sei de mais nada, mano. Ou seja, os três dias de fogo eu não peguei essa planta vaca, mano. Eu vou endoidar. Eu tô falando sério. Ai. Vamos tentar pegar essa planta vaca, mano. Hoje sai. Hoje sai essa planta vaca. Não é possível. Rapaziada, eu desisto. Mano, não dá. Mano, eu estou aqui as duas horas, mano. Eu tô duas horas tentando pegar essa planta vaca. Ela não veio. Ela vai vir na hora que ela quiser. Tá, mano? Eu desisti. Vamos voltar na programação normal aqui. Eu vou cuidar do Davi. Mano, o Davi no próximo episódio aí vai envelhecer. Então a gente vai envelhecer o Davi no próximo episódio, tá? A gente tá com um dia de folga ainda. A gente tem dois dias de folga. Vamos tentar pegar esse dia de folga aí com o Caio, mano. Não sei se a gente vai conseguir. A gente tá quase indo pro nível 9. Eu não sei se quando a gente tem que pegar nível 10 pra pegar essa planta vaca. Enfim, mano. Eu cansei, mano. Eu estou há duas horas aqui. Eu não aguento mais, mano. Essa planta vaca não chega nunca, velho. Eu desisto. Mas... O lado bom, mano. A Maria começou a trabalhar e o nosso dinheiro começou a aumentar junto com o do Caio, tá? Então a gente tá ganhando quase 2 mil com o Caio. A Maria tá trazendo toda vez 500 aí. Então a gente ganha uma grana boa. Então agora a gente tá com quase 20 mil. Significa o quê, mano? Eu vou fazer mais um episódio do The Sims que vai ser o próximo, tá? Depois do episódio... Eu vou avisar esse episódio pra ver o que vem também, tá? Então já saibam que eu vou programar uma livezinha de The Sims pra... A gente mudar a casinha dela aqui. Deixar mais um tomzinho mais moderno, né? Que essa casa tá bem velha. Trocar o piso, trocar esse quarto aqui. Ver o que a gente faz. Tentar fazer uma alteraçãozinha ou outra na casa também. Mexendo no laboratório. Isso tá chegando na nossa metinha, tá? Então provavelmente... Eu vou vender as coisas que tá aqui, mano, de plantação. E vender os peixes que o Caio vai pegando, mano. Eu tô com quase 20 mil, tá? Então batendo 20 mil... Live já está informada pra vocês, beleza? Então se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de descer aqui embaixo. Deixar seu gostei. Compartilha esse vídeo pra uma pessoa. Mano, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Vem começar a acompanhar as séries aqui, tá? Ativa o sininho aí pra você não perder o próximo episódio. Ou algum outro episódio do outro vídeo aqui do canal, tá, mano? E não esquece de comentar uma coisinha pra gente trocar mais um papo, tá ligado? Eu adoro conversar com vocês. E, mano, um grande beijo pra vocês. Não deixe de assistir esses vídeozinhos que vão aparecer aqui pra vocês assim que esse vídeo acabar, tá bom, mano? Ou você pode descer aqui na minha fotinha e tá escrito em Pra2J e clicar aqui pro YouTube jogar você a página inicial do canal. Se conseguir ver outras séries que tem lá, séries antigas, séries novas, vídeos antigos, vídeos novos. Enfim, tu as vesti lá, tá, mano? Então, mano, um grande beijo pra você. Ah, lembrando, tá, mano? Pra quem não sabe, sai short todo dia aqui no canal às 8 horas da manhã, tá? Só acho que eu nunca falei isso aqui em vídeo. Bom, agora vocês já sabem, tá bom? Beijos, até o próximo episódio. Desculpa mesmo, mano, o plano era pegar a planta-vaca. Mas a planta-vaca não veio, mano. Essa planta-vaca, eu acho que ela é superdição e é história pra boi dormir. Entenderam? Entenderam? Beijos, fui! Tchau! 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 Tchau!